Não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Skriniar tá pronto pra jogar com Marquinhos no miolo da defesa. Carlos Soler será titular com Verratti no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Que campanha fez o Atlético de Madrid na UEFA Europa League, temporada 2017-2018, Caio? O time foi crescendo, eliminou o Sporting e depois o Arsenal. E acabou derrotando o Olympique de Marseille na final por 3 a 0. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. Oblak é o goleiro. Savic é titular com Jimenez na defesa. Llorente começa com Kuk no meio. E Griezmann fecha a escalação com Memphis Depay no ataque. Rola a bola na UEFA Champions League. Vamos nessa! É o jogo de estreia na fase de grupos. Carlos Soler. Com ela, Hakimi. Que chance! Repapê! Pega o Oblak, goleirão! Mais uma pra coleção. Oblak pega muito. Bateu, escanteio curto. Arrisca. Da ponta, vem pelo meio. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. É Bapê! Dá com espaço pra avançar, olha! É gol! Pra tirar o zero do placar no começo do jogo! Que lambança nesse gol, Vilani. Desse passe totalmente errado, sai o gol. Não era a hora de brincar na defesa desse jeito. Faltou a tensão no lance. Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Yannick Carrasco. Na moral, na boa. Tira sem falta. Dembélé com ela. O som da arquibancada pedindo. Dá pra bater, Dembélé! No limite! Evita a saída, tá valendo. Memphis Depay. Erro do Griezmann no lance. Perdeu. É Bapê! É Bapê! Para o gol! Salvo, Black! Salvo, Black! Maravilha! Defesa providencial do esloveno, Vilani. Goleiraço! Gol! Mais um! Mais um! Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Olha aí o replay, corner bem batido lá para a área. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. E o esporte se informa. Dois a zero no placar. Marcos Llorente. Griezmann carrega. Vai descendo para o ataque. O Atlético de Madrid ganha. Arreverso. Manda na área para o Memphis Depay. Chegou e botou ordem na casa. Mal, Dembélé. Perdeu a bola. Lemar com a bola. Que bola enfiada. Vamos ver. Aparece bem. O goleirão manda para longe. É, Vilani está começando a ficar. Tem espaço. Dá para descer. Pega o goleiro. Segue o lance. E desta vez ele pega. Depois de uma ótima defesa no primeiro lance, Caio. A bola veio cheia de veneno. Mas ele foi bem demais. E salvou o time. Mostrou reflexo. Dembélé. Vem bem de carrinho. Recupera. Depay com ela. Toca no carrasco. Manda na área para o Memphis Depay. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Que chance para fazer. Gol! Um, dois, três de vantagem Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa estava desarrumada E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol Reiniciada a partida O PSG vence por três gols Memphis Depay Subiu uma placa Teremos mais um minutinho de acréscimo Dão um espaço e ele vai conduzindo Trila o apito pela última Champions League com bola rolando Segundo tempo Valendo a primeira rodada da fase de grupos Recupera Carrinho na boa Crisman com ela Nuno Mendes domina Aparece opção por ali Ele invade sozinho Lindo pote no último instante para afastar o perigo Memphis Depay Marquinhos, Marquinhos Boa antecipação Memphis Depay Voa para fazer a defesa Foi bonito Lá vem o escanteio na área Afastou mal O cruzamento A bola ainda está viva Para fazer Crisman Defendeu Estava esperto O Atlético de Madrid Mexe no time Alteração Bateu Grisman Está na área Afasta mal Tem jogo ainda Perderam a posse da bola Mbappé Vai tentar armar o contra-ataque E contra-ataque aberto A defesa volta mal Defendeu Tem sobra O goleiro fica com ela Para tranquilizar de vez Caio É Está precisando dar uma respirada Porque a defesa anterior Foi espetacular Boa enfiada de bola Defendeu E a bola está viva Não conseguem aproveitar Desperdiçam a chance Marcos e Oriente Grisman Toca para o Carrasco E botou para correr Chega a marcação alta No setor defensivo Atenção Tem chance de contra-ataque Vem contra-ataque Bagunça na defesa Bateu na trave Morre a jogada Não rendeu Lemar Ângel Correa Rouba limpo Para acabar com a festa Hakimi Tic-tac Tic-tac O relógio passa rapidinho São 40 minutos Da segunda etapa Dalmote Limpo Lema Continua avançando No miolo da área Vem bola cruzada Arbitragem aponta Indica mais um minuto De acréscimo E acabou O Paris Saint-Germain Larga bem Com vitória No grupo Da UEFA Champions League Vitória merecida Controlaram bem o jogo E souberam aproveitar Os espaços Um ótimo começo Nessa fase de grupos